A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que cria um filtro para admissão de recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça. A PEC 209 de 2012, também conhecida como PEC da Relevância, tem como objetivo reduzir o número de recursos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça e dar mais celeridade aos processos. O texto modifica parte do artigo 105 da Constituição Federal, que trata das competências do STJ. A mudança estabelece que para o recurso especial ser admitido e julgado, é preciso demonstrar a relevância da questão jurídica discutida. Para a presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, a PEC 209 resgata o papel constitucional do STJ de uniformizar a legislação infraconstitucional e deve diminuir em 50% o volume de recursos que chegam ao Tribunal. Agora, o texto segue para a votação em dois turnos pelo Plenário do Senado.